bom dia pessoal tem que mostrar nós vamos refazendo a horta aqui ó cebolinha coentro aí cenoura nós já colhamos hoje aí aqui ó vamos refazer a horta daqui é morango os pés de morango tem bastante moranguinhos já ó os moranguinhos tem bastante flor tá sempre morango aqui a pezinha de chuchu aí ó aí aqui nós vamos refazendo os moranguinhos que nós estamos fazendo de novo fazendo de novo aqui ó aqui é a dona milena vem passear com nós tá ajudando né milena aqui aí a gente jogamos aqui ó esterco de galinha esse aqui todos eles nós estamos botando esterco de galinha e a gente terminei de usar esse provaso aqui ó é um adubo muito bom ó provaso esse adubo é muito bom é um adubo orgânico e para as plantas ela desenvolve meia mortaliza frutíferas um adubo muito bom mesmo aí nós estamos preparando aqui depois vou mostrar plantadinho bonitinho no lugar por enquanto nós só estamos ajeitando aqui ainda beleza mas fica assim dá um joinha aí para nós já que segue nós no canal valeu brigadão até mais